Oi gente, não olhe a minha voz, eu tô bastante gripada, mas sempre que tem alguma coisa interessante pra fazer com gripe ou sem gripe, eu faço. Então hoje a gente vai fazer uma coisinha que eu e o meu coração da gente gosta demais, mas antes eu quero agradecer de todo o coração a todos os inscritos que vêem a propaganda, que deixam joinha, que comentam, que compartilham. Gente, então não sei, não sei, vocês já viram o primeiro vídeo e vai ter muitos e muitos e muitos outros vídeos da minha sobrinha maravilhosa, Miriam, com a sua filha Deborah Honey, que é a coisa mais fofa do mundo, eu tô apaixonada, mas de verdade super apaixonada por essas duas. Então vai ter bastante vídeo delas, porque a minha sobrinha Nossa Senhora é fantástica, ela tá fazendo os vídeos dela e manda tudo aqui pra tia, e a tia com o maior amor do mundo, vai colocar no canal. Então não esqueça, comenta e comenta o que vocês acham da minha sobrinha linda e o que vocês acham dos vídeos dela maravilhosos, ok? A gente vai fazer um ravioli chinês. Agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Então gente, aqui a gente vai usar a carne moída de porco, vai usar o camarão, vai usar gengibre, cebolinha, sal e essa aqui é a massa do ravioli. Esse raviolinho aqui que a gente vai fazer, tá vendo? Assim, esse é o ravioli que a gente vai fazer e a massa, e a massa é assim, ela tá um pouquinho feinha, mas não importa, depois vocês vão ver. É tipo massa de pastel, ela é bem fininha e a gente agora vai preparar o recheio e depois a gente vai fazer essas coisas deliciosas junto, ok? Então vamos preparar o recheio. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai moer os camarão, porque ele tem que ficar tipo a carne moída. Olha, eu tenho esse, essa coisinha pequenininha aqui, que a gente moe de tudo. A gente já fez um pouco, deixa eu mostrar pra vocês como fica. Fica praticamente um creme de camarão, olha como é que ele fica. Agora, gente, o Alessandra já me preparou aqui, uma parte de gengibre, ele fez a pedacinhos, e agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no camarão. Ok, agora até o gengibre a gente já moeu, agora nós vamos misturar todos os ingredientes. Ok, agora nós já colocamos o gengibre também, agora eu vou colocar cebolinha. Ok, agora que a gente colocou a cebolinha também, a gente vai colocar sal, a gosto, é claro. Não coloque muito sal, porque depois isso aqui vai ser comido com molho de soja. Então, é preferível que você não coloque muito sal. E agora a gente vai colocar a carne, e vamos misturar tudo muito bem misturado. Ok, gente, olha, olha como fica. Tudo bem misturadinho mesmo, tem que ser um sabor único, todos os ingredientes tem que ser bem misturadinho. E agora, vamos começar a fazer o nosso ravioli. Eu vou começar fazendo um tipo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a massa bem fininha. Então, eu queria muito fazer um tipo que é assim, deixa eu mostrar pra vocês. Sempre com as mãozinhas lavadinhas, bem limpinhas, pelo amor de Deus, viu gente? Gente, vocês coloquem, esse aqui eu vou tentar fazer, se a gente não conseguir, a gente faz outro modelo. Então, eu vou colocar assim na minha mãozinha, e vou pegar uma quantidade, mais ou menos, uma colher de chá bem cheia. Tá vendo? E agora, a gente vai fechar em forma, olha bem, vamos fechar em forma de flor, olha. Gente, essa é a minha primeira vez, eu nunca fiz isso. Eu sempre como no restaurante, peraí, viu? Meus filhos estão brigando. Eu sempre como no restaurante, mas eu nunca fiz. Vocês façam uma pétala. Gente, eu vou mostrar pro meu marido, porque ele é muito bom nessas coisas, dizer se você tá sendo certa, ou você tá fazendo errado. É, né? Gente, eu nunca fiz isso não, viu gente? É a minha primeira vez, né meu amor? Nunca fiz. Gente, olha, é assim mesmo que vem. É claro que a forma, vocês façam a que vocês mais gostam. Mas aquela que a gente come lá no restaurante chinês é assim. Gente, eu já preparei um pouco, quase tudo. Olha, olha isso que não é igual. Isso aqui não é igual não, mas isso aqui sim. Agora a gente vai cozinhar e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente cozinha essa delícia. Vamos? Agora, gente, com a panela já com água, eu não tenho a panela típica chinesa pra cozinhar, mas eu tenho isso aqui, que é como se fosse um escorredor de macarrão. Não é mais como se fosse. Então a gente coloca um, sabe aquelas folhas de verdura que você não usa? Que você não vai comer? Aí você coloca aqui. É claro que se você não tiver, você pode fazer sem. Mas assim é melhor, porque impede que se ataque o ravioli um no outro. Então, gente, como vocês estão vendo aqui, a minha água tá fervendo, né? Então agora vocês vão pegar o raviolinho lindo, lindo de vocês, e vão colocar assim, olha. Pra cozinhar no vapor. Tente não colocar um atacado o outro, porque aí eles cozinhando, eles não vão se atacar. Então dê um pouquinho de espaço de um pro outro. E eu vou cozinhar eles, vou deixá-los cozinhando tranquilamente. Quando ele estiver pronto, eu vou dizer pra vocês em quanto tempo eles cozinharam. Eu agora vou deixar o fogo médio. Eu agora vou colocar, vocês estão vendo, eu vou colocar a tampa. Eu não tenho uma tampa de vidro, que ficaria melhor, mas tudo bem. Eu agora vou baixar o fogo. E quando ele estiver pronto, eu mostro pra vocês como é que eles estão. Gente, a minha tampa, ela não tava cobrindo bem como eu gosto. Então o que é que eu fiz? Eu peguei uma panela, olha. Uma panela que tampe totalmente a outra panela. E assim a gente faz do mesmo jeito, a gente faz o vapor. Gente, vamos ver se já está cozinhadinho. Cozinhadinho. Passou 15 minutos. Eu digo que está cozinhado sim. Mas vamos ter mais... É, sim, sim. Gente, eu deixei 15 minutos, porque principalmente que são o recheio. Porque sendo carne de porco, a gente dá preferência a cozinhar bastante. Agora vamos colocar no prato e vamos provar. Vamos? Gente, gente, gente. Olha. Olha isso aqui. A minha amiga Stefania, quando ela vê isso aqui, ela vai dizer... Ele, até isso você sabe fazer, filha. Graças a Deus, meu bom Deus, sim. É a primeira vez que eu faço isso. Mas, gente, para quem conhece, de verdade, é um sonho para mim. É um sonho mesmo. Agora vamos provar para ver se é bom. Gente, o Alessandro, ele está super orgulhoso de mim. Porque ele falou, amor, de verdade, você conseguiu. E como vocês viram, não é tão difícil fazer as florzinhas. É um pouquinho difícil comer com essas coisinhas aqui. Mas a gente consegue. Olha, gente, olha. Aí aqui você molha no molho de soja. Por isso que eu falei para vocês não colocar muito sal. Amor, vem aqui, venha. Desculpe, gente, você falou que a boca é cheia. Gente, é uma delícia. Come, amor. Eu amo. Gente, de verdade, é igual o recheio. É claro que o ravioli não é perfeito. Porque ninguém é perfeito. Eu, principalmente, que é a minha primeira vez. Mas eu estou super orgulhosa de mim mesma. Então, espero que vocês façam. Que vocês gostem. A gente come com molho de soja. Mas quem não gosta, come com outro molho. Ou come normalmente. Então, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não só desse vídeo. Como de todos os meus vídeos. E compartilhe. E agradeço de coração a todos vocês. Que vêm. Compartilhe. Que vêm as propagandas. Aqui, comenta. Aqui, comenta. E muito, muito obrigado a todos vocês. Um beijo grandíssimo. A minha irmãzinha aqui de CETE. Ela vai fazer isso aqui também. E um beijo grande a todas as minhas sobrinhas. Sobrinha, o irmão, o irmão. A todo mundo. Um super beijão. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.